Daqui a exatos 20 dias, a Páscoa. Lógico, com um sentido mais varejista. E com a aproximação da data, o comércio de ovos de chocolate movimenta o segmento das vendas de doces. Uma alternativa que as confeiteiras encontram para lucrar nessa época do ano, são com as ofertas artesanais. O procedimento para fazer e enfeitar ovos de chocolate é simples. Em uma vasilha de plástico resistente a micro-ondas, coloque o chocolate e leve-o ao forno para derreter. A cada 30 segundos, dá uma olhadinha para não passar do ponto. Depois de derretido, espalhe em uma forma e leve ao congelador por pelo menos 3 minutos, até que a casca fique consistente. Para o recheio, a confeiteira usou morangos inteiros, brigadeiro de bolota, brigadeiro de leite em pó e brigadeiro escuro. A quantidade de ingredientes é a critério da pessoa. Esse ovo, por exemplo, pesou quase meio quilo. E uma das épocas mais doces do ano está chegando, que é a Páscoa. E neste período, as confeiteiras comemoram. A gente vai aprender neste momento a fazer ovos de chocolate confeitado. Quem está comigo hoje é a confeiteira Lorena Cristina. Lorena, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Fala um pouquinho para a gente, é uma época muito doce, com certeza você gosta também, né? Para nós, confeiteiras, é a melhor época do ano, né? É a época que a gente mais fatura. É a época de muito trabalho, mas a recompensa vem. Porque é uma época que muito gostou de trabalhar. Hoje em dia, as pessoas procuram muito os ovos artesanais, né? Tem gente que prefere do que os de supermercado. E graças a Deus, a gente tem uma rotatividade muito boa. É uma época que é muito boa para a gente. E hoje você vai nos ensinar a fazer um ovo bastante recheado, né? Bem recheado. Hoje a gente vai fazer um ovo. O recheio dele é bem simples, é um brigadeiro de ninho. É um brigadeiro tradicional. E a gente vai finalizar ele com bastante morango e bolota de brigadeiro. Primeiro a gente vai colocar uma camada de brigadeiro. É um brigadeiro mais... Mais cremoso. Mais cremoso. Isso aqui é um brigadeiro tradicional, né? Feito com chocolate mesmo. Agora, isso aqui é um brigadeiro de ninho. Que combina super com brigadeiro tradicional. Aqui é um dos preferidos de muita gente, né? Muita gente. Eu vou colocar mais uma camada do brigadeiro. E é bem prático. É bem rápido, gente. É questão, assim, de minutos. É muito fácil de fazer. E é o que eu falei. Você tem a opção de fazer vários recheios. Você fica, assim, ao seu gosto. Cada cliente gosta de um jeito, né? Então, a gente tem um leque de opções muito bacana. E aqui, para finalizar, eu poderia colocar várias coisas. É, vários chocolates. Mas aqui, eu escolhi colocar o morango, que quebra um pouco do doce. E muita gente. É uma fruta que agrada, eu acho, que a maioria da população. E brigadeiro tradicional, que combina super aqui. O morango também, né? A quantidade que a pessoa quiser. Sim, aqui fica a seu critério, né? Fica a seu gosto. Você coloca do jeito que você quiser. Você pode escolher. Aí, aqui, eu vou colocar os morangos na parte de cima. Nesse caso, você está colocando o morango inteiro, né? Inteiro, pode. Eu gosto do morango inteiro, que ele... O morango é uma fruta que ele solta muita água. Então, quanto menos você mexer nele, mais durabilidade ele vai ter e mais rostoso ele vai ficar. Se você pica o morango, rapidinho você perde ele, entendeu? Então, aqui, eu prefiro trabalhar com ele inteiro mesmo. A apresentação está muito linda também. Tem gente que come inteiro, mas um ovo desse, por exemplo, pode ser dividido para quantas pessoas? Nossa! Aqui, eu acho que como... Depende, né? Tem pessoa que gosta muito de doce, pega isso aqui, senta no sofá e come um inteiro. Mas isso aqui dá para duas, três pessoas comerem tranquilamente. Ele é bem recheado, né? Aqui mesmo, olha, vamos ver o peso desse ovo. Esse ovo está pesando 482 gramas. É bem pesado, está vendo? Bem recheado. Nesta época de Páscoa, a procura já está sendo muito alta? Graças a Deus, desde o dia que eu abro meu cardápio, as encomendas já estão a todo vapor.